Alô, turma boa do canal Avermais, um grande abraço, muito boa tarde pra você, passando aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos, com informações rápidas e apenas alguns lembretes importantes. A partir das 9 da noite estaremos no canal Atenção Vascaínos com Vasco da Gama e Atlético do Paraná, na abertura do nosso pré-jogo a partir de 7 e meia da noite. A gente vai ter um amplo serviço pra você chegar com calma em São Januário, pra você curtir esse jogo, que é um jogo num dia diferente, numa data diferente, segunda-feira à noite, tá frio no Rio de Janeiro, tô todo encasacado aqui com o casaco do canal, mas você que vai a São Januário, tomara que não pegue chuva. Não há previsão de chuva, há previsão de frio sim, chuva durante o dia. Bom, Vasco e Atlético do Paraná ainda não saíram as relações, é claro, a escalação uma hora antes, no caso do Vasco algumas situações boas pra gente esclarecer. Alex Teixeira já está liberado há muito tempo pra jogar, opção técnica de Rafael Paiva não levá-lo, assim como o menino JP, está confirmado, JP tecnicamente não está agradando e está fora também do jogo. A tendência é que Pablo Galdames, o chileno que o torcedor não cruza muito os bigodes, esteja realmente. Felipe Coutinho, como eu disse, não iria pro jogo. Ontem chegou-se uma definição de que não haveria necessidade de levá-lo pra essa partida. Coutinho vai ter mais um tempinho e pra quinta-feira, jogo contra o Atlético do Paraná, o primeiro das quartas de final da Copa do Brasil, Felipe Coutinho estará à disposição. Assim como Jean Menezes, hoje resolveu toda a situação burocrática e o Vasco vai dar entrada para que amanhã, no prazo final de inscrição para as quartas de final da Copa do Brasil, o chileno seja inscrito. Jean Menezes vai ser reforço. O Vasco está esperando, mas com muita ansiedade, a resposta de Luan Pérez para poder avançar na negociação com o zagueiro. O tempo está escasso, termina a janela na próxima segunda-feira, dia 2, mas há otimismo. Depois da negativa de Rafael Toloi, que gostou da proposta, o Vasco tem feito boas propostas. O problema maior é o jogador aceitar, mas o Luan Pérez terá, sim, uma boa chance de jogar no Vasco. O Santos está atrás, confirmei isso. O Fluminense também está fazendo sondagens. Enfim, é um jogador que tem um bom currículo, não vem jogando, está em um bom tempo parado lá na Turquia por questão de lesões, mas vem atuando agora em amistosos, voltando aos poucos. Mas gostaria de voltar ao futebol brasileiro. O Vasco corre atrás desse jogador e também de um jogador para ser... um jogador para substituir eventualmente o Adson. Tem aí algumas opções, mas está tratando tudo com muito sigilo. O jogo de hoje, que além da ausência de Filipe Coutinho, por coincidência, dois jogadores protagonistas na Copa da Rússia de 2018, não estarão em campo hoje. O meio campo Filipe Coutinho pelo Vasco e o também meio campo Fernandinho. Fernandinho está fora, vai ficar um longo tempo longe. Que bom para o Vasco, porque ele é o principal jogador de um time que tem jogadores também muito interessantes, como o Esquivel, como o Canóbio, enfim, como o Mastriani. É um time muito perigoso, o do Atlético do Paraná. E saiu agora há pouco, Ramon Abate Abel, o árbitro dos melhores do Brasil, catarinense, vai apitar o primeiro jogo das quartas de final na quinta-feira, às nove da noite, entre Vasco da Gama. Na verdade, às oito da noite. O jogo quinta-feira será às oito da noite, oito horas da noite, entre Vasco e Atlético do Paraná. Jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Está falado? É isso. Estou passando aqui rapidinho, só para trazer essas informações. Conto com vocês, a partir de sete e meia da noite, no melhor abre, no melhor pré-jogo do YouTube Vascaínos. Não tem comparação, não tem mimimi, não tem tatatá. Aqui é informação, notícia, com todo mundo no estádio, todo mundo correndo atrás, correndo atrás da informação. Valeu? A gente se vê daqui a pouco, sete e meia, no canal Atenção Vascaínos. Estou contando com a sua audiência. Grande abraço. Tchau.